Galera, competência 2 da prova do Enem, vídeo rápido para vocês. Essa competência 2 é o lugar da geometria, seja ela geometria plana, espacial ou analítica. Em especial na geometria plana nós temos teoremas de Pitágoras e aplicações, relações métricas e áreas, geometria espacial, toda a parte de áreas e volumes dos sólidos e a geometria analítica, vamos ter ali distância em dois pontos e equações de reta, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tamo junto!